Oi, amores, voltei. Hoje é quinta-feira e, pra variar, eu estou o quê? Atrasada! Ontem eu fiquei até tarde editando o vídeo da caixa da Eudora. Aí eu fui, coloquei o vídeo no ar e fui dormir duas da manhã pra acordar às sete. Botei o despertador pras sete e quinze, o meu celular, no caso, né? Daí, sete, cinco, eu acordei sozinha. Daí, eu olhei a hora e falei, nossa, eu tenho mais dez minutinhos ainda, né? Dez minutos pra quem tá cansada. É uma coisa muito preciosa, né? Eu acordei sonhando que eu tava atrasada e eram vinte pras oito. Meu, foi uma correria. Daí, eu consegui ainda dar uma tapeada, sabe? Nessa cara de sono. Mas, por conta de eu ter conseguido dar a tapeada, ficar meia hora na máscara de cílio, né? Estou atrasada. Estamos indo agora, eu e as crianças, no dentista. O Fernandinho e o Aline, eu tô vendo pra colocar aparelho nos dois. E eu vou lá conversar com o dentista hoje. Na realidade, é pra fazer a colagem. Eu não sei se eu vou fazer hoje a colagem. Eu vou conversar com ele primeiro. Dependendo como for lá, se eu fizer a colagem, se eu puder filmar, eu filmo um pouco pra vocês. Daí, quando eu voltar, vai ser correria pra arrumar as malas, pra ir pro mercado, fazer compra, pra levar lá pro lugar onde a gente vai. Eu vou mostrando pra vocês conforme vai, decorrendo o meu dia. Eu ainda tenho que subir um vídeo pro YouTube pra deixar programado pra sábado. Mas é isso aí. Quando eu chegar lá no dentista, se... Dependendo de como for, se eles colocarem o aparelho e eu puder filmar, eu mostro pra vocês, tá bom? Agora já são oito horas da noite. E, gente, eu não consegui mais mostrar nada pra vocês. Não consegui mesmo. Meu dia foi, assim, uma correria total. Eu fui... Como eu comentei com vocês, eu levei o Aline e o Fernando no dentista. Tá doendo. Sorriso metálico, tá doendo ainda? Hã? Uhum. O Fernando também colocou o aparelho, só que ele tá lá no meu quarto agora. Daí, à tarde, eu comecei a arrumar as coisas, fui no mercado. Voltei, acabei de arrumar as coisas e fiz pedido da Eudora. Subi um vídeo pro YouTube, hoje consegui subir um vídeo pra deixar programado. E agora, a gente tá esperando o pessoal chegar aqui em casa pra guardar as coisas no carro, as comidas, as compras, né, que eu fiz. E as nossas malas. Eu vou dar uma ajeitada na casa antes de eu sair, porque daí quando eu chegar domingo tá pelo menos arrumadinha. Tá doendo? Vou ter ou não? É estranho? Não. Hã? Só um pouco. Só um pouco? A Aline tá achando mega estranho, tá doendo. Eu fui buscar lá na escola hoje à tarde, pra vocês terem uma noção. Porque ela disse que não tava aguentando de dor com o aparelho. Só que o caso dela é diferente do caso dele. Ela também tá fazendo vlog pra postar. E eu filmei um pouquinho quando ela tava lá colocando, colando, né, o aparelho, colocando a borrachinha e o ferro. Eu vou deixar essas imagens lá no canal dela. Se você não segue o canal dela ainda, vou deixar o link aqui embaixo. Ela posta uns vídeos bem legais lá. Eu pretendia filmar a nossa ida pra vocês, mas não tem como. Porque assim, ó, até onde a gente vai, eu não lembro o nome de onde a gente tá indo. Mas o caminho pra lá é legal, só que a gente tá indo à noite e não tem como mostrar. Mô, como é o nome lá? Serro Azul? Serro Azul e Volta Grande. Entre Serro Azul? E Volta Grande. É, o local que a gente vai é entre Serro Azul e Volta Grande, aqui em Santa Catarina. E é muito lindo lá. Amanhã de manhã, assim que eu acordar, eu já vou mostrar tudo pra vocês, porque o local lá é realmente maravilhoso. Agora são meia-noite e cinco. E a gente saiu de Plumenau, eram dez horas. Isso não. É, eu tô com uma lanterna pra eu conseguir falar com vocês. Olha, a gente pegou a estrada de barro e tá frio, tá frio, tá gostoso já, viu? Tá muito frio já. E pena que a gente não veio de dia, porque... Mas quando a gente voltar no domingo, eu vou mostrar a volta pra vocês. Mirarão, né amor? E é muito gostoso aqui em cima, gente. Vocês não têm noção de como é lindo lá. Então agora a gente tá já mais uma hora, mais ou menos. Acredito que a gente deve tá lá, né amor? É isso? É. Mais uma lá? É. Mais uma horinha. Eu não posso botar assim, porque me atrapalha. Mais uma horinha aí a gente deve tá lá. Até quando chegar mais perto, se eu conseguir mostrar alguma coisa, se a gente parar, eu conseguir mostrar nem que eu vou colocar lanterna, eu mostro pra vocês. Que linda! Tem uma aqui, uma aqui. Ai, tem duas, tem três, tem quatro. Agora que eu vi. Cinco, seis, sete, oito. A inflação das joaninhas. Ai, Aline. Olha que é velho, tem um monte de joaninha aqui. Espera, deixa eu pegar outra aqui. Oi, gente. Bom dia. Tá frio. Ai, eu tô frio, meu Deus. A gente sentou num banco aqui que deve ter pelo menos umas dez joaninhas. E agora são onze, vinte da manhã. Eu acordei já tem um tempo, mas eu não consegui sair debaixo das cobertas antes. Porque tá muito frio aqui. Ai, que delícia. Eu vou mostrar o lugar pra vocês, como eu comentei. E eu vou mostrar onde é que tá meu marido. Primeiro eu quero mostrar o lugar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tudo cabaninhas assim e a gente tá em duas cabanas dessas. Tá gostando, amor? Mais ou menos. Tá frio? Tá muito. Tá bem frio, tá bem delícia. Eu gosto. Olha eles, mãe. Mostra eles lá. Ah, lá tá vindo eles, ó. Deixa eu aproximar. Olha como eles tão longe. Eu acho que eles não vão ligar o motor. Não, vai demorar muito. É. Mas olha só como eles tão longe. Olha só. Tá entediada, Aline? Hã? Porque não tem nada pra fazer. Prefiro ficar em casa. Tá frio, gente, aqui. Agora o sol parece que tá querendo começar a sair. E a Aline tá entediada, mas é porque... Gente, não tem nada aqui. Não tem internet. Não tem nem sinal do telefone. Nada. Então a gente veio mesmo pra descansar. Eu tô gostando. Porque vai ser um final de semana que eu vou conseguir descansar. Que eu vou conseguir desligar. Me desestressar um pouco. Mas ela, por enquanto, não tá gostando, não. E o Fernando, eu acho que tá gostando. Porque ele tá desde a hora que ele acordou ali pescando. Eu vou mostrar pra vocês. Ele tá lá. Ele já pegou um monte de peixinho, né, amor? E o Elvis tá ali no outro barquinho agora pescando. Ó, o Elvis tá ali, ó. E o Elvis tá ali no outro barco. E o Elvis, ele veio mesmo pra aproveitar o final de semana pra pescar. Ele também tá precisando descansar um pouco. Aleijar a cabeça. Porque a nossa vida é tão corrida, né? Daí, assim, quando a gente tá num local assim, a gente acaba achando estranho. Porque foge muito, muito, muito daquele ritmo louco. Mas eu gosto. De vez em quando é bom a gente se desligar um pouquinho de tudo. Afastada um pouco do mundo. Faz bem pra alma. A Aline não entende ainda, né? Porque na idade deles não faz diferença, eu acho. Eles não têm tanta preocupação quanto a gente, né? Agora são três horas, mais ou menos. E o sol abriu. Ai, tá uma delícia. Porque daí não tá mais tão frio. E o pessoal já tá aproveitando pra tomar banho. E eu quero mostrar onde que tá o Fernando pra vocês. Eles vão ir? Ele já tá ali, mais ou menos. Uma hora com o seu Helmut. Seu Helmut, ele é pai de dois amigos nossos. É o Guilherme. E ele já tá ali, mais ou menos, uma hora ali, os dois pescando ali. Pra mim é estranho, sabe? Porque o Fernando, ele não olha muito assim, de ficar assim, sabe? E eu tô gostando de ver que ele tá ali aproveitando um pouco. E a gente vai aproveitar, eu e a Aline, e a gente vai dar uma volta lá atrás no bosque. Bosque. E vai... Aqui dentro. Olha o sol batendo. Tá uma delícia aqui. Olha, mãe. E daí a gente vai... Dar uma volta no bosque. E, gente, olha só que coisa legal. Olha só, não parece o batom bailarina da Dylos? Acho que a Dylos se inspirou nessas Marias Sem Vergonha pra fazer os batons. Me digam como é que vocês conhecem o nome dessa flor aí na cidade de vocês. Aqui, na minha região, a gente chama de Maria Sem Vergonha. E olha só que massa. Olha, mãe, borboleta branca. Pensa em colocar um colchonete e dormir aqui a tarde toda. Que delícia! A gente fez uma sessão de fotos. Eu tenho uma câmera que faz umas fotos bem legais, só que eu não sei aproveitar ela. Então eu tentei hoje fazer alguma coisa. Né, princesa? Se ficou legal, eu vou mostrar pra vocês em um slide bem rapidinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ai gente, que delícia Quero ficar aqui a semana toda Mesmo sem internet, sem nada Uma delícia Eu quero mostrar pra vocês A visão que eu tenho daqui de onde eu estou Ai gente, é muito massa Olha só Desceu o óleo pra um lado E eu encontro a Aline O que foi? Uma abelha Aline e uma abelha Ai, se eu olho pro outro lado Tem mais árvores E se eu olho pra trás Eu não consigo, mas vocês conseguem Tem mais árvores E pra cá Tem mais árvores E tem a Aline E eu deitei aqui, gente E quem disse que eu estou com vontade De levantar pra sair Mãe, não mostrou lá? Ah, se eu olho pra frente Eu vejo o lago Deixa eu mostrar É, se eu olho pra frente Tive uma ideia Vamos pegar nossas toalhas Vamos botar lá no gramado E vamos deitar E vamos ficar lá no lugar Não, nem precisa Só aqui já está uma delícia Não precisa nem toalha Ai, que paz Que sossego Eu vou lá botar a bateria Pra carregar Que está piscando E eu vou passar já Um pouco desse vídeo Pro computador E das fotos que eu fiz da Aline E depois eu vou vir fazer foto Das outras crianças Que estão com a gente E daí Se a mãe deles deixar Eu mostro pra vocês Tchau Tchau Tchau